e aí 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 a perna não volta o chão deixa eu pegar o abdômen vai começar a queimar 15 segundos bora bora isso 5 segundos 4 3 2 1 virei de novo flexão do braço 3 2 1 vem de novo isso vamos lá boa faz força gata isso aí não é muito energia não agora abre o 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 Sous-titrage Société Radio-Canada